Bom, eu vou me focar aqui em fazer as missões, uma vez que faltam apenas seis dias para concluir. Uma delas é achar um mirado, andar duas horas de mirado. Outra é jogar duas horas, que é uma diária, que as duas eu estou quase concluindo. Eu queria concluir tudo aqui, é 20 minutos que faltam para uma sacada. Então vamos ver se eu consigo. Aqui eu estou jogando One Man Squad. E aí E aí E aí E aí E aí Olha essa SK-12 que linda, velho. Que da hora, velho. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Eu preciso matar um cara na granada também, velho. E aí E aí E aí Quer saber, eu vou pegar aquela Manchester E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Ah, cara, eu acho que eu vi ali uma... Ah, é uma SCAR, maravilha, então pode jogar SCAR. Ah, é uma 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 SCAR. Tá chovendo e repangalejando o kit de cura. Tá repangalejando demais, cara, mas... Quando eu preciso, não repangaleja nada. E aí, Mr. Reynalds, tudo bem, cara? Tá ocupado? Se quiser aparecer aqui pra gente jogar uma dupla, você iria me ajudar imensamente. Repangalejando... Tudo de boas. Estou na sala de espera do Discord. Ah, beleza. Vim aqui espiar. E aí, garotinho. E aí, é? Tudo certo? Comigo tudo, graças a Deus. Comigo tudo, graças a Deus. Comigo tá tudo ótimo, perfeito. Estou repangalejando de alegria. Nossa, eu esqueci de tirar o som da live, aí eu fico escutando sua voz dando retorno e tô respondendo de novo. Uma vez é ruim, imagina ouvir o cara duas vezes. Eu estou vendo a sua live e também estou vendo um vídeo de Apex Melhores Momentos. Ah, é? Não tem pausa? Ou é o teu... Não, não. Eu estou vendo no YouTube. Mandou um... Um print no... No Telegram depois. É que eu estou vendo que o pessoal é bem criativo, tá ligado? Aí eu fico analisando o que o pessoal está fazendo para tentar fazer igual. Por exemplo, eu não sabia que eu dava dano no inimigo se eu caísse em cima dele. Sério? Eu não sabia até disso. Sério. E aí eu vi um cara que ele fez essa jogada. Ele estava lá em cima e o cara lá embaixo atirou nos amigos dele. Ele estava sem bala. Aham. Aí ele saiu correndo e pulou. Não é que ele caiu em cima do cara e ele deu o kill. Aí eu falei... Ah, você está de zoa. Gabinete entrou na live. Seja muito bem-vindo aí, Gabinete. Agora ninguém fica escondido mais, hein? Não existe mais espiões aqui. Caraca! Agora... Mano... Esses cara aqui são muito... Porra, velho. Não achei a desgraça do carro. E que o que eu escrevo não fala na live. Ué? Porque você escreveu agora. Acabou de falar na live. O que que foi? A primeira coisa que ele escreveu é... Por que o que eu escrevo não fala na live? É só mim. É só mim. É só mim. Acho que ele subiu no Discord. Alguém deve ter dito pra ele que eu tinha bonita ele. Não, ninguém disse. Ah, provavelmente isso daí. Mas você falou que ele era inteligente e não deixava... Oi? Não. Não. Eu desbloqueei. Ah, tá. Não. No Telegram você tinha falado lá que evita os... Ele não alimenta os trolls. É. É, então. Ele tem a opção de você... Ele ignorar o que eu escolhi. PVZ, KDSCH, KZK, PVZK, 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 PVZK. Isso aí não é... Isso aí não é... Isso aí não é... Isso aí não é... Não é do Google, não. Pô. Ele tá tentando do beatbox. Ele tá tentando do beatbox. Aquele que eu tentei na última live não deu certo. Porque pelo que eu tinha lido... É um aliado da Microsoft, parece a voz. Nossa, mano Os caras tem uma personagem No Apex que cria portal, né Aí os caras estão fazendo trollagem De tipo assim, criar portal E soltar o segundo portal No meio do nada Onde você cai no língu do jogo e morre, tá ligado Nossa, que da fã Na cachoeira Aí os caras criam portal Largam outro portal e ficam esperando Mano, caiu um squad inteiro nisso daí Nossa, eu tô rindo muito Os caras são muito troll, mano Essa porra não para Você não para de mandar mensagem, cara? Claro que não para Você mandou três vezes, velho Bugou o negócio, velho Ah, não Caralho, eu tô de vez que ele me mandou, velho KDSCHKPVZKPVDSCHKZK Olha pra aí, velho Quase morri, velho Quase? Quase, mano Eu fui olhar o bote Aí eu fui olhar o bote Quando eu passei pro lado Minha vida tava no fiapo já Caraca, quem que soltou tanto bote assim Do coraçãozinho Eu reninciei o bote, cara Pra ele parar Ele tava repetindo tudo de novo Leandro descobriu nos primeiros comentários Como vulgar o bote Seja bem-vindo aqui, velho Seja muito bem-vindo Enquanto você não morre aí Eu vou dar uma piada no Apex Rapidão Beleza, mano Só alegria Só alegria A partida do Apex é rapidona E você, e você, James? Só de boas? Tá jogando o que ultimamente? Agora o bote fala Agora o bote fala Eu tô testando aí novidades Voltei Acho que minha net Tinha dado problema Tem quantas pessoas assistindo lá, velho? Três Sua net tinha dado problema, ô Leandro? Me fala um negócio aí, velho Apesar dessa sua conexão aí Sua net dá muito problema, não dá, não? A minha? Não, Leandro Ah O meu medo é isso, cara Tipo, não adianta Eu tô jogando bastante Apex Apex Esse jogo aí não é minha praia, cara Mas relaxa, Juarez Você não é casado Sua internet não vai dar tanto problema assim Não, mas a questão é Não, de todo modo aqui são Deixa eu ver Eu estou com um problema Mas é o aparelho Eikio O que foi? Então, no mínimo Quatro dispositivos Dispositivos conectados Só que Só eu devo ter uns trejos O Xbox E o celular No mínimo Mas você fala o que da internet? Conectado Conectado A minha internet aqui é de 35 Eu tenho o meu computador O meu telefone O computador do meu pai O telefone dele O computador do meu irmão O telefone dela Eu tenho a Nintendo Wii Tenho o telefone da minha mãe Tenho a Mi Box Eu acho que só Mi Box Quanto que sai uma dessa aí? Depende A minha saiu extremamente cara Mas normalmente sai uns R$200 R$220 Na China Aqui no Mercado Livre Eu não vou saber te dizer Porém a minha Eu paguei R$240 Chegou aqui no Brasil Eu tive que pagar mais R$320 De alfândega Nossa Eu pedi o tal da revisão de tributo Só que demoraram oito meses Pra me negar a revisão de tributo Nossa Que bosta Então eu Quando negaram Eu paguei de uma vez Essa bosta Primeiro E ele lê o emoji Né Scarecate Vem ver se essa moça Vem ver se essa moça Do chat Sabe fazer Vem ver se essa moça Fora com essa porra Desse beatbox Já é a terceira vez Que me mandaram essa desgraça E ela não sabe fazer Ela fica KVCH 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 Acho que não deu Demite ela Ué Você mandou? Sei que você tinha mandado O Ares nem deixa a gente brincar KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Eu não bloqueei ninguém Puxa eu seu cachorro Ih cachorro o que? Eu não sou cachorro não Agora aparece todo mundo E aí seu cachorro? Ah ainda bem que tu ouviu Mostra os mamilos Se quiser ver mamilos É na live do Lagadulima channel Na Lagadulima tá fazendo live original Porque ele aí vai estudar Virar a gente Vou jogar só uma ou duas partidas Não sei Você já tem jogo já? E aquelas motocas que passam de madrugada Fazendo um gandang pá Ai esse bicho é muito traíra Coloca mais longo esse Dan 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 Pá que fica legal As motos passam muito Eu abstraindo Eu abstraindo O Apex Tipo assim O PUBG É o iPhone O Apex É a Xiaomi O O Fortnite É na Motorola Hoje ninguém mais que é Motorola Hoje todo mundo que é a Xiaomi Todo mundo que é jogar Apex E o PUBG tá lá, que é a China dele. Fiz essa brincadeira ontem. Vou botar a Pax nem fudendo. Oi? Jogar a Pax nem fudendo. Por que? Não tenho espaço na HV. Não, cara, exclui pelo menos uns... Eu acho que meia hora de pornoguei em 8k que você tem aí, que você consegue... Ah, é, é... Eu não posso excluir o meu pornoguei não, porque eu vou ficar sem o que fazer de noite, véi. É foda. Joga Pax. Aí vai ficar tipo assim. Joga Pax de noite, pô. Eu já te entendo, cara. Você vai ficar tipo assim. São quase da manhã, nem me masturbei ainda. Joga Pax. Nunca viro mesmo, né? Se lascar, mano. E aquelas armas a lazer que fazem fiu, 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 fiu. Tô viciadão na Pax, cara. É pei, pei, pei. Pelo menos... Pelo menos a Pax é... É jogo de bicha. Não, a Pax ainda é legal, mas é porque realmente tem um risco de Titanfall, aí... Pegando as metas no Titanfall. Titanfall? Ah não, é verdade. Ele parece uma cópia do Titanfall, cara. Ah, já tem um preconceito logo. Comprei o Titanfall na pré-venda... Quem comprou Titanfall na pré-venda? Nossa, você é louco. Eu comprei os dois. Ah, os dois? Os dois! Eu comprei um na pré-venda e o outro na pré-venda. Eu já joguei bastante. Então, no caso do James, o James também confronta a Titanfall na pré-venda. Mas eu nem julgo que ele é rico, né? Ele só faz pré-vendas. Ele é o... Ele é o... Ele é o... Ele é o... Ele faz stream. Ele é o... Ele faz stream. Ele é o... Ele faz stream. E quando eles falaram que era... Não vai... Então vá no cu, Lerno. O mundo do Dendê é ruim de invadir-nos, com os alemão. É o positivo dele. Eu ouvi-o... O... No caso do Apex, eu não diria que é CEP, porque é a mesma empresa que de invadir. Aqui não tem mole nem pra D, que é pra subir aqui. Não mole até a Bockgrim, não tem mole pro exército que subiu nem pra PN. arroba Gabineto kkkkk eu dou o maior conceito para os amigos meus mais novo de Dendy também é terra de Deus o Dendy meu lá para p.p.p nossa que é isso para p.p.pag para p.p.p mundo do Dendy é ruim de invadir Com os alemão, vemo se divertir porque no Dendê ouviou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra ver e é pra subir aqui no morro até a Voptreme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou um maior conceito para os amigos meus más É como se eu estivesse ouvindo a música Tem que ir por esse barco no devorce É, canta demais Ainda bem que não é o Tchan Só esperando eu tomar um tirão na cara Se nasce torto, nunca se endireita Menina que requebra a mãe pega na cabeça A mãe? Requebra a mãe? Que porra é essa? Menina que requebra a mãe nunca vai Ela não vai vai, vai Vai domingo, ela não vai não vai Quebra na porrada Quebra na porrada Segure o Tchan, marre o Tchan, segure o Tchan 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 Essa é a mistura do Brasil com o Egito tem que ter charme pra dançar bonito Essa é a mistura do Brasil com o Egito tem que ter charme pra dançar bonito Até o lado do Brasil com o Egito Aí foi tarde, foi da as idei a ele Mas está acertando o Tchan agora Não mas foi de proposta Foi de proposta saber que ele é Após, acho que outro é rebolando logo com a pandemia Com certeza Ah O Leandre é o roqueiro do Tchan Sempre quis saber que som tem a risada Fies que é, fies que é, fies E oi, 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 como que é? Nesse, oi, oi E oi, 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 oi E 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 oi, oi, oi Não deu tempo, nem deu troca de arma Estou pronto, estou pronto Ai, meu Deus do céu I am pronto I am pronto H, oi, oi, oi Eu precisava ficar daqui Eu vou sair daqui da partida Não esqueça de me seguir Riu, 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 riu Coloquei o fone de ouvido só para escutar essas palhaçadas do gabinete Riu, riu, riu Riu, riu Riu, riu Coloque espaçado, que dá certo Coloque espaçado, o Riu Vai vir também O James Tô vendo você no lobby aqui Não sei se ele tá jogando a pé Ué, mas esse ele tá no lobby Bom, o convite tá feito Cadê o Cadê o Nosso amiguinho Tô quase morrendo aqui H, oi, oi, oi H, oi, oi Vão ver aí Ah, é isso Morri Morri H, oi, oi, oi H, oi, oi A, oi, oi H, 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 oi H, oi Pessoas como vão Tudo bem meu querido É o melhor bot de cantor de todas as internet, tudo assim. Valeu mano. Tendo um colega aqui que tem um bot de G.G.A na sala. Nossa, isso é demais cara. Eu bloqueei o bot sobre você também na sala. Eita, passou umas frases mó mó... Mó gigante aqui no chat do Alice. Tô esperando meu pub de abrir aqui. Beleza. Ó, iniciativa extremadores vai banir todo mundo, hein? Por quê? A propósito, cê viu que tem uma forma agora que você cria grupos no Twitch, né? Já vão tirar já, cara. Cê descobriu tarde. Ah, é? Cheguei no final do rolê? Cheguei no final do rolê. É... não sei, é grupos de voz, cê fala? Não, grupos de lives. Ah, é? Não, é criar os chats. Tem um team, barra-team, aí tipo, se fosse barra-team iniciativa em streamadores, aí mostraria o Ares, o James... Ah, tá, não, isso aí é... É viadagem. É pra quem é parceiro, cara, pra quem é parceiro no Twitch, né? Que não é, não. Ah, você é parceiro? Não... Não tô precisando, já tem... Eu preciso ter uma média de 75 mils, certo? Ah, tá quase. Tá quase. Falta só 70. Eu preciso de 74, eu preciso de 74 mils. Eu entro, aí conta como um, eu peço pra minha mãe entrar também, aí fica dois. Aí fechou. Eu vou divulgar lá pro bairro, o pessoal entra na live. Ixi. Olha aí. Melhor não. Você viu lá o streamer que tava streamando de dentro da cadeia? League of Legends? Não. Sério? Me chama Iorah. Você passou no... Como é que chama? Como é que chama aquele blog que faz vários... Vários testes do tipo, qual é a sua... Pela sua cor, qual é o seu humor? Como é que chama? O Buzzfeed. Buzzfeed. Teve uma matéria do Buzzfeed de um streamer que tava dentro de uma cadeia. Meu Deus. Tipo assim, é... E se ele se bateu... Como ele tem internet, né? Não, ele tem um PC e internet. Ruma a ser inscritos na liberdade. Só dá play aí, o... É. É verdade. Só dá play aí, o... Daniel. Vamos ver se tem ainda assim que jogar isso aqui. Eita, que só tem homem sem camisa aqui. Nossa, mas que pouca vergonha é essa? Eu sou um homem de idade. Eu... Eu vi que você tem um chapeuzinho lá de enfermeiro e tal. Que? Pera aí que... Pera aí que tava fazendo piada. É, você tava com um no outro jogo. De enfermeiro? É que mudou muita coisa nesse game. Eu não jogo ele tem muito tempo. É a pintada que você dá no capacete. Pessoal... Pessoal cortou meu barato. Eu ia fazer um monte de piada aí. Legal sobre esse cara aí. Apesar... Você não foi tão chato quanto eu pensei, não. Tchau, Gamineto. Falou, mano. Até amanhã. Foi bonita? Não, foi não. Ah, não. Ah, pensei que fosse bonita. Ia ser legal. Ruê, 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 ruê. Contra... É barra contra barra, 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 barra. Não, esse é chato, hein, velho. Barra contra barra, barra. Não, é... Barra invertida, sabe? Ah, não. Isso aí era pra ser uma maconha? O que que era? Não. Se colocar no chat, o bot fica doido, velho. Sério? Mote é doido, o extreme é doido, todo mundo é doido nessa porra. É pra fins de laboratório, tá? É só um teste. Ah, super. Ah, disse que o comando não foi reconhecido. Não, começa com barra invertida, então. Contra, barra, barra, contra, barra, barra, contra, barra, contra, barra, contra, barra, contra, barra, barra, contra, barra, contra, barra, contra, barra. Toma espaço Sai daqui seu cachorro Não entrei na minha janelinha não Tem que ver onde foi que o x-tag pegou aquele lá Deixa eu ver aqui Na minha janelinha não Entra aqui não seu cachorro Sai daqui Contra barra barra 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 Contra barra barra Contra barra barra Contra barra barra Fala ai todo mundo ai O Ares é viado Nossa tem umas 5 pessoas batendo no Ares Contra barra barra E ai galera o Ares é gay Botando meu parrre pichei Eu acho que meu microfone Tá configurado aqui Você é um inseto mano Vamos cair Alô Alô Barra contra barra Barra contra barra O que é? Ah não bugou Então me ajude a segurar essa que é gostar de vice Você colocou a Agora eu vou sair Alô Alô Tamo ouvindo Tamo ouvindo Tamo ouvindo Não mas no jogo Ah ela não falou barra Ela não falou barra A gente não escuta no jogo É só na live Você não colocou uma barra cara Aquilo ali é um gripe Contra barra contra barra É um pipe Contra barra contra barra Montra Barra, Contra Barra 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 Só pra falar que chave não é emendina bu- Aqui de Ceará Outra tem mais 2 squad conosco Apoprosito Ehm... Estão dando... Uma roupinha do Apex Na Twitch Prime Apoprosito É o ruim que tem cartão de crédito Pra aqui já é Prime não Não, então, mas eu queria fazer até a F graça. Ah, é o F que pega no Aue, que coisa absurda. Tá ocupado pelo Back Legend também, né? Gente, tem alguém comigo, hein? Pois é, tô malucão. Eu também fiz isso pra pular. A cabecinha do Aue. Não, James. Então, temos cacoete? James, James, James. Vem se assustando aqui, velho. Cuidado que pode ser os caras da Casa Azul, hein? Contra barra, 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 contra barra. O cara da Casa Azul é... Eu sou uma batata. Eu tô com uma 12 aqui, meio escrota. Eu tô com a própria pistola. Eu tô tentando pegar o item no chão e tô dando umas cabeçadinhas pra direita, isso não é normal. Eu tô clicando com o botão direito pra drogar no chão e não tá drogando. Mas é um amorzinho por aguentar a minha pessoa. Shhh. Ai, porra. Na casa lá. Tá na casa. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Me ajuda. Que outro... Ah não, que aí. Vem aqui, lagado. Vem aqui, lagado. Bangou. Tomou na casa. Me levanta aí. Ele tá vindo pra cá. Pera aí. Vai ajudar ele, lagado. Não passa a mexer esse... Tô parado. É porque tu aparece... Vai, ajuda ele enquanto eu dou uma olhada em volta. Ou aqui atrás, ó. Aqui atrás, aqui atrás. É o Daniel. Ah. Eu não vi o 4. Você tá levantando ele? Tô. Aqui, achei. Vai com ele, vai com ele. Matou? Pegou? Não. Onde? Aqui. Ah, eu tô apertando o botão do meio, mas não marca. É... Tá... Caralho! E aí, F, F, F! Tá nessa direção aqui, no 5. A gente vai vir a gente atrás da gente aí, ó. Caralho. Que batata que eu tô. O Apex estragou toda a experiência dos... Eu tô triste comigo mesmo. Bom, eu acho que eu vou desinstalar o Apex, então. Eu quero jogar PUBG, tipo... Quero jogar bem PUBG. Ah, não é. Porque faz séculos que eu não jogo isso aqui. E o outro faz um... Ontem. Eu jogo isso aqui com o Ares todo dia. E aí, rapaz. Pegaram o tio e o Daniel ali, ó. Onde, Daniel? Estão em 310. Na minha frente. Na casinha. Na casinha também. Na casinha no... Na janela do segundo andar. Corre logo, fez me reviver. Você já morreu, velho? Vou pegar seu cartão e... Levar não sei pra onde. Ai, que triste. Deixa eu atirar no Ares, velho. É nessa casa amarela ou... É na casa que eu tô. Ah, velho. Eu tenho uma bosta dessa, mano. Ai, que susto. Ali, ó. Nessa casa que o James tá. Ah, tem um cara na... Aí, ó. Vai pegar ele de costas. Não. Matei. Tem mais um aí, o Lagado, contigo. Eu tô apertando 3, não tô... Cadê? Ai, 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 ai. Ah, puta que pariu, velho. Peguei o outro lá e matou... Eu tacou uma mó paia, velho. Não achei nem uma arma boa. Só tem ao vivo? Só. Só. Por que, Jesus? Eu tenho que aprender a olhar a mochila agora. Eu me acostumei mal com os itens do Apex equipando automaticamente. Sim. Fica tudo muito esquisito. Tem o coletinho de você, Filho? Tem não, né? Que cor que é o colete? É roxo. Cadê o mano? Peraí, né? Cuidado que tem, acho que, 2. Ele tá com gosto de sangue. Ele vai buscar a vingança enquanto tem que matar seus amiguinhos no joguinho. Eu tenho cura, não tenho cura aqui, não. Eu tenho... 20 bandagens no meu corpo. Enrolado na mochila. Ai, 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 ai. Ai, caramba. Se fosse no Apex, tivesse de Rifte, era mais fácil. Eu tava até trocando por outra arma pra poder atirar mais ainda e tal. Ahn... Este log. Matei um. Oh, yeah. O Ali joga bem. Quando a gente entra, eu acho que o máximo joga mal. Como que eu joguei mal, o cara me atirou pelas costas. O cara me atirou pelas costas. Como que eu vou jogar mal, cara? Assim, sem ver o cara. Mentira. Quando a carencia bate forte, só me resta receber elogios do Bata. Bata. жеu só testa o negócio aqui. Bata. 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 Jamie, seu gostoso. Bata. Bata. Ela fala James, certo? Deixa eu ver James James É pra ver ou pá James Mas é pra ver ou pá joga Que absurdo É só o meu PUBG ou o de vocês também tá meio zoado? O que seria meio zoado? Dando aquelas quedas de FPS as vezes Meu eu não tô percebendo isso mais hein Meu eu deixei em modo janela E ele não é que ele começa Sabe quando as texturas estão tudo dump e elas começam a carregar? Quando o que carrega as texturas ele dá um drop É, isso dava antes comigo Agora meio que parou Tinha uma semana aí que eu tava reclamando muito Eu tô em modo janela Reduzi um monte de coisa no jogo Absoluto Eu tô correndo e apertando o CTRL Mas ele não tá dando dash Por quê? Você sabe que dá pra dar dash no C também, né? É mais fácil Ah Não, não funciona Ela só se inclina pra frente Ah, no... É que no PUBG eles mudaram Agora é ALT F4 que faz Ah Interessante Eu vou testar aqui Eu tô falando no Apex Eu uso o C pra dar dash no contra Ah, cada jogo que eu jogo Eu tenho um agachar diferente Uns andam no X Outro no contra Ah, eles eu... Eu apertei Eu apertei ALT F4 aqui E a pessoa me chamou na minha tela assim Você ganhou 10% de boost No seu jogo Aí Aí tô Rapaz Então se eu apertei ALT F4 você ganha desempenho É É isso mesmo Eu consegui Dá uma aliviada no PC, entendeu? Aperta CTRL W agora Paris, você viu isso aqui? Não sei Não tô vendo ainda Não sei Mas tem uma esquema foda aqui Cadê? Deixa eu ir até Sabe o botão que você aperta pra ligar o PC? Eu tenho 11 segundos, James Vem em minha direção Se você apertar o botão que liga o PC e conta até 20 Ele liga o modo turbo do processador Caiu Ó, ó Que esquema foda Não, mas isso realmente Sabe o que acontece? Ele Ele Dá uma Uma bomba atômica Toma a mão pra tu matar todo mundo e ganhar a partida Nossa Isso aqui não é Fallout 76 Ah não Mas se você joga uma bomba atômica E você derruba o servidor Não é assim igual no Fallout? É E se você vira o melhor player do 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 Quem marcou o pouso? Já fui Já fui Já fui Ficou sabendo 10 horas E o cara se rachou de ter 900 horas de Fallout Ah, tô pulando E baniram ele? Fiquei sabendo O único jogador do jogo Os caras baniam É Tá certinho O jogo vendeu uma cópia Aí ele baniu o cara Porque ele era o que tinha mais horas Claro, porra Só ele jogava Ele confiou no produto, né? Aí eu peço a dar nisso, né? Olha pelo lado Olha pelo lado da Bethesda Cara Você jogou mesmo isso? Não é possível Você jogou esse jogo mesmo? Não Isso aí só pode ser batota Usou droga Aí baniu Nem você acredita, né? O Eles tem um sistema que bane qualquer jogador online Porque sabe que só um bot estaria ali Exato Que bot inteligente Ih, já mataram um aí, ó Se fosse inteligente Eu não tava jogando Apex Eu ainda tô caindo Eu não tava jogando Fallout Opa, caí na mina de ouro aqui Eu não sei mais jogar isso de verdade Eu não sei nem mais controlar meu voo Achei que eu tava perto Malditos nutellas Esqueci até a sensação de paz Que é pular de paraquedas É bom, né? Que um jogo é bom Aqui Oh, senhor Coisa boa Eu desaprendi como é que sobe a escada Eu não tô conseguindo pular, cara Caramba, o negócio tá tenso, hein, véi Pular muro, sério Eu tava com a cara na parede assim Cuidado aí, Alisson Ele tá jogando a tigela lá na frente Eu não lembro nem como é que ia pular a escada Porque eu só jogo de Pathfinder Olha só Bem maneiro aquele voo Eu nem subo mais Eu só vou no... No rack Ai que legal, agora eu tenho duas 12 Eu só tenho 24 É verdade Boa Duas 12 eu lembro do... Daquele... Daquele D-duel Nossa, o D-duel Tem uma M24 aqui, ó O cara pegava duas 12 e tava trocando entre uma e outra Tem uma M24 aqui, ó Opa, eu vou aí, eu vou aí, meu amor Tô levando tiro, tô levando tiro, morri Nossa, véi A gente caiu muito separado É mais longe, você falou Play Eu falei o quê? Caralho, tá marcado desde o lobby lá, mas tudo bem Eu não vi Bochilinha Ai meu Deus, eu tô ouvindo passos Nossa, essa é a melhor equipe que tem Aqui tem uma camia, eu vou pegar essa Tem alguma mira aí, Javi? Só tem optrônica só Vamos nos unir O que que é aquela bolinha vermelha que fica aparecendo do lado esquerdo de vez em quando? Bolinha vermelha é problema de conexão Se o internet é ruim, você tem que jogar mais melhor Seu noob Olô Olô, nossa E se seus pais não te amam? É Por isso que você é uma criança que não ganha abraço Jogo triste Nossa, pobreza Nossa senhora E como assim ele na equipa sozinho as parada? Caralho Tá mal errado, né? Que jogo atrasado, né? Não é? Aqui tem uma 3x, Ares Eu peguei aí pra te pegar aí Ah, você é uma mozinha Você é uma mozinha, né? Eita Eita Porra Foi em você? Foi em você ou... Não, tô... Não, não, não Tá Beleza, o James eu sei que ele tá bem Tô bem, tô bem Enquanto vocês não morrem aí, acho que dá tempo de jogar uma partidinha de Apex Morrer ainda Meu Deus do céu Tá Ainda mesmo Cadê Tuaris Tô indo aí Não, tô indo aí Aí, agora que você vai me fornecer a 3x, a gente já pode ir agredir aqueles caras ali Vamos que vai Mais uma coisa aí? Ah, esse tenenciador aqui no... Tu quer ser tenenciador? Nada, nada Oi? Tô um pouco longe de vocês Tá Vou colocar essa mega laser aqui Pronto Nice, nice, hein, velho Vamos nos unir ao menino James Aqui tem... Nossa, aqui tem Bandai em cima da mesa Tem o quê? Bandagem Meca Ele faz uma festa dessa por causa de Bandai Eba O que foi? Bandagem Bandagem? Você me lembra quando eu ia comprar os Cavaleiros do Zodíaco na época da infância? Falava que era da Bandai Da Bandagem Ah, eu fui na farmácia, eu te juro, pra perguntar se você tinha Nossa É, porque tipo, era Bandage, sabe? Eu achava que era a mesma coisa Ah Tipo, colocar figurinha de algo na... pra procurar ferimentos Basicamente É Rambo agora? É MacGyver agora, você? Você consegue fechar o ferimento de bala com uma figurinha de chiclete Virou MacGyver É isso que... Ué, se for do... Ninguém... se for da Korra, fecha Eu acho que vocês não manjam de Legend of Korra ou não, né? Lenda de Korra? Não, nunca vi um chiclete da... A Lenda de Korra É a... o pre-sequel do Avatar, não é? Avatar, é... Não, não é pre-sequel não, cara, é depois a sequência Eu gosto de falar pre-equela, mas bonitinha Aqui tem uma Mini 14, pra quem quiser, Mini 14 Nossa, você dá uma delícia pra me matar Sempre morro Sempre a Mini se mata com ela, né? Tem um capa 2 aqui Sempre me matam com ela Eu? Eu não peguei a Mini 14, não Eu tô vendo se alguém quer pegar Eu não Eu de colete 2, sempre morro com a Mini 14 na cabeça Ó o avião passando Tu atirou com a Mini 14 na cabeça? Não, atiram em mim Ah, sim Os cara me persegue Se alguém tiver um carregador de Sniper aí, chama eu, hein? Eu tinha, no meu corpo tinha um Por que os capacetes? Isso aqui é um capa 2? Mas nem fudendo Eita, porra, eles ali Esse marronzinho? Cadê, cadê, meu jovem? Tem um H atrás? Não Esse não é skin, não Não, não, esse aí é minha skin Capa 2 aqui, ó Ah Aí, essa aí é outra skin HHH Vendas de Just Cause 4 não pagaram nem custos de investimento Eu também quero que joga Just Cause, né? Mano O louco O 1 é uma merda O 2 é um lixo O 3 é Dá pra brincar O 4 é o 3, mas Não, o 2 ele era legal Porque a galera, tipo, tinha uma nostalgia de mundo aberto dele Porque ele Na época era foda Ah, aquele mod, né? Mas o... O 3 eu acho que veio só pra encher linguiça, não foi? Só pra falar assim, ó Eu tô lançando uma parada aqui Que vocês já jogaram antes E tentam me dar dinheiro Porque é nostalgia Então, mas o... Pelo menos o 3 ainda teve umas novidades Vendeu bastante e tal Agora o 4 é a mesma coisa do 3, cara Não tem nada de diferente Naquele bundle lá Que o Ares me indicou Que eu até comprei aqui Pelo... Pelo... Pelo canal do Ares Pelo meu canal, hein? Que... Que aliás, eu indico Vocês clicarem no link E se divertirem muito Com esses bundles maravilhosos Eu apoio Baixo? Né? Mexão? Mexão, mexão É... James, ele ficou pra dar o James Veio Just Cause 3 Mas eu não instalei ainda Aquele bundle lá foi lindo, hein, velho Oi, caralho Tão atirando em mim Vou atirar de volta Ok, agora não fui eu Foi eu Eu queria ver se tava... Se eu tava bom de mira ainda Deixa eu ver aqui no lagado Ai, ai, ai Não apanhou de novo Pô, agora não é nós, não Isso? Me denuncie mais Vem pra cá, vem pra cá Só tenho bandagem nessa biromba Bandagem, kids Eu tenho kit aqui, jovem Consegue ver Consegue avistar o miliante? Não Só tenho o Optronic aqui Eu não peguei mais nenhuma milha Lá dentro, não Tô quase me... Tô com o refrigerante aqui, já Eu acho que eu vi um cara ali Do outro lado da rua Não tenho certeza Tem que ver aqui Eu gosto de... Posso apresentir... O perigo... O perigo... O carro... Ah, achei, tá no galpão Pois é, eu tava no pulgar-pum Agora eu tava desconfiado Que tinha alguém lá Ah, meu Deus Tem do outro lado Tava atirando em dois, três Tava atirando em mim Sai daí, então Calma, jovem Eu pretendia... Mandar eles pro inferno Mas eu faço isso com a boca mesmo Ah, pro inferno Ai, tá tirando de mim Não tô achando nada ainda, não Não tô achando nada ainda, não Posso pressentir o perigo e o carro... E a sua viadagem agora vai me amedrontar O Wallace vai cair Olha, se você se deixa amedrontar pela viadagem alheia Eu sinto lhe informar, mas... Você tá... Vou te mandar um vídeo de prolapso Um probleminha aí De segurança Ai, meu Deus Prolapso? Por que as pessoas gostam de prolapso? Você já viu aquele vídeo icônico que viralizou? Você tá lá no site adulto, tá lá no top buscas, prolapso Não, cara, eu não quero ver isso Por que que você acha que... É esse que tem o meu medo da viadagem alheia Não, aquilo não é viadagem, aquilo é doentio Aquilo é uma parada de... Ai, meu Deus Cara, o Wallace, onde você tá atirando? Só pra saber No galpão vermelho ali na porta tem um meliante Nossa, e esse item que já nasceu morto? E com certeza vai vir avançar a gente pra cá Então deixa eu me reposicionar Porque tinha um cara de baixo me atirando também Se eu ficar aqui é... Dá... Azar pra... Pra moar Mais munição... E ele roubou o cara? Não, né? Gastou bala toda, né? Ah, vale a pena, cara É 7.65 essa bala? 7.62... 7.62? 5.56 também 5.56, né? Beleza Eu tenho os dois Eu tenho os dois Não, não tá faltando Não, mas tem a bala, velho O que falta habilidade, né? Uhum E é isso que eu tô tentando obter com... Tirando ali no... Ninguém... Aqui tem um kit, ó O pessoal pulou esse kit, eu não acredito Aqui tá nos kits Vocês estão onde? Espera aí, pô Eu tô escondidinha numa torreta aqui É a Dominique torreta? Dominique... Tem um cara... Tá vindo aqui, tá vindo aqui, tá vindo aqui Tá vindo aqui, tá vindo aqui Topo do galpão do 175 Tem um cara aqui na minha frente Passou pela esquerda Galpão branco ali Correu por um negócio maior ali Que parece que... Cabe um avião dentro Errei Tá de onde, Alice? Tá vendo um carro ali? Ele tá atrás? Sim Tá atrás dele Se você puder se rodear ele ali Eu tô aqui... Eita, tô ficando descer muito não Tá conseguindo ver o cara? Não, eu tô conseguindo ver o carro Atrás do carro não tem nada? Não Não Então ele saiu daí já Fiquem esperto aí, gente Ainda voltou não, Alice? Pode ter voltado... Tem um cara... Tem um cara subindo a montanhinha Aquela lá que atiraram em mim Eita porra, me deu uma bala boa aqui Já me viu? Fica de olho aí Olha aí, ele saiu, ele saiu, saiu Do carro? É... Eu sou muito ruim, eu errei tudo Pô, ele me matou na granada Tá indo aí? Mano, tá me rushando aqui, tá me rushando Tá Me rushou Me matou Tô louco Pega meu banner quando eu der Ué, cadê ele? Eu já matei Daí eu já matei Se você jogar dentro da casa, você mata ele Não, eu tô querendo pegar o cara que matou o James Ele acabou de pular pela janelinha de volta Tá lá de fora do... Ali apareceu Não acredito, velho Morreu? Eu caí Eu parei de atirar nele na hora que ele deu a cara Ele tá levando o tiro Vai Morre não, gente Eu já tô... Eu vou morrer Eu tô quase terminando Eu tô quase terminando essa partida de Apex aqui Eu vou tentar correr antes, peraí Dedinho Ah, velho Fale que eu Fale que eu Massa, eu tenho três cheiros nele, velho Mas por que que não aparece na minha tela onde que a granada que ele jogou está? Peraí Peraí Eu fui promovido Eu fui promovido A novato sim Eu já tô entrando no meu PUBG Crash Enquanto... Terminou a sua partida aí de Apex? Eu tava zoando Meu PUBG Crash Deixa eu ver o que que eu vou ganhar na próxima temporada Você vai comprar o passe de novo? Não Mas... Completando algumas... Fazendo alguma coisa aqui Eu não lembro... Eu vi em algum lugar aqui, velho É... Quando eu sair a próxima temporada Já... Quem chegou no tal nível Ou fez alguma coisa Já vai... Ganhar Os itens Só que eu não lembro onde que foi, velho Que eu vi Já sei o que que pode tá dando crash nas minhas coisas Do WhatsApp Web aberto Caixa de outono 2018 Quanto que vale isso? Na Steam, né? Eu tenho duas, Matheus Deixa eu ver As outras é só puxar Por que que pode vir nessa caixa? Ahn... É uma Randal Crate que você pegou? É... Eu tinha comprado ontem e esqueci de... De olhar... Esse chaprozinho de... Cadê... Cadê os loot box que... Que você ganha toda vez que você sobe de nível? 21 centavos, vou abrir Eu ganhei... Eu ganhei uma... Eu ganhei uma... Eu ganhei uma... Eu ganhei uma bosta de um sapato cinza Ainda deve ser o número 300 do QT Milite a Crate quanto custa um, velho Um... Um... Ah... Um... Um... Vale incrível, 37 centavos. Vamos lá. Vamos lá. Enquanto ele acha a partida, eu vou ver aqui o... Ver, fácil de... Preciso... Onde é que abre as caixas, meu? Loja, inventário. Aqui é a temporada. Ah, vim uns itens bonitinhos aqui. Deixa eu abrir. Ai, meu Deus. No ouvido. Ah, lançaram hoje o Samsung S10. O Samsung deu problema pra carregar outro dia, ele tava falando que tava úmido dentro e que... E explodiu. Tô louco. Nossa, ele é ameaça agora? Atualização, né, filho? Mas ele só explodiu. Compra um S10, senão eu vou explodir, ele dizia. É, tipo, eu colocava o cabinho pra carregar, ele falava... Tá com água, tá com água, vai explodir, tá com água. E aí eu coloquei de novo, ele entrou em modo de backup da firmware. E aí eu não conseguia desligar ele pelos botões e eu tive que esperar a bateria acabar pra poder ligar ele de novo. Não, mas tu tinha uma forma muito rápida de desligar naquela hora, velho. Como? Joga na parede. Também funciona? É. Não funciona. Cala o... Funciona sim, eu já testei. Já consegui desligar o... Ô, louco. Imagina. O garotinho. O garotinho do pescoço avantajado aí. Tudo certo, meu querido? Tudo tranquilo? Claro. Como vai? Me fale tranquilo, não, porque já tô... X-Tag, quando é que eu vou poder jogar o Josh Journey aí? Uai, cara, eu acho que vai ser final de 20, hein. Final de 20? É. Jogão, então, hein? Dois anos de desenvolvimento? Três? É, o dinheiro dos caras já acabou, né? Eu já tô até fora do projeto. Ah, você não tá mais com eles? Tô, não. Eles só tinham dinheiro pra me pagar até fevereiro, aí eu já deixei as postagens feitas até novembro e saí do projeto. Poxa. Não, o... Até o que o Guilherme falou é que ele... Ele não queria que eu saísse... Corre não, Aris. Corre não. Tá sem dinheiro. E lei de incentivo, propaganda, essas coisinhas não... Então, eles já ganharam o da Ancine, né? Marquei o lugar aí. A verba que eles tinham era o da Ancine. Alô, tá todo mundo prestando atenção? Alô? Alô, alô. É, cair ali em pecado, né? Todo mundo tá vendo, né? Pra dizer... Ai, que pecado. Vamos cometer pecados. Mas eu ainda devo ficar como frila do estúdio e como game tester, né? Entendi. Infelizmente, vocês não podem jogar os... As builds que eles estão lançando. Que eles estão soltando pra galera jogar. Olha só. Por quê? Porque é só o pessoal de dentro do estúdio, né? Ah... Até... Eu tenho acesso às builds. Só que... Além de eu ter assinado um termo de responsabilidade pra não divulgar SDI... Eu não... Eu não posso... Não posso baixar nenhuma build sem autorização. Mesmo que seja um WhatsApp deles falando que pode, eu não posso. Enquanto eles não me derem essa autorização, sacou? Entendeu. Sacada. Mesmo que seja um WhatsApp com o Bonoro? Falando sobre a demissão do funcionário? Eu tô na moda agora. Que a Activision mandou a galera tudo embora, né? Aí o estúdio me mandou embora. Eu tô na onda. Cristo da onda agora. Cadê? Ai, meu Deus do céu, cara. Tu sabe quando eu tô vendo pônei, mano, né, Alice? O que que aconteceu, velho? O que que aconteceu? Como que é o relampejo? Como que é o... Tá chovendo e repangalejando. Tá repangalejando aí, ô? Eu vou repangalejando aí, já bala no topo. Deve tá repangalejando aí, ele veio me culpar, no infeliz. Olha aí o que eu achei, velho. Oi, Ju. E que foi que você tá com essa cara? É a única que eu tenho. Eita. Eeeei, gostei, gostei. Oi, gostei. Tá na janelinha ali, ó. Filho da puta. Tá vendo se tá no vomilhante aí, ô? Tomei. Tá, eles pegaram lá o cara lá, ó. 290. Mas eles estão no prédio. Porra, velho. A gente não marcou aqui. O que que vocês estão fazendo aí? Tô tentando cair. Pra ele poder me levantar. Me levante. Não, não, não pula a janela não, filho. Volta aqui. Ah, eu não vi a porta. Levante. Meu Deus do céu. Ali o cara ali, ó. 155 passou pro lado esquerdo. Pro lado direito, quer dizer. Atravessou a rua, você cumpriu tudo de mim. É. Atirei em... Tchê? O que mais legal. Tá vendo? Foi mim, mas vamos, vamos, vamos no suporte do jovem lá. Ficar digitando sem aprar. Sem aprar, sem parar? Pra porra aqui ficar fazendo sem parar. Tô entendendo o que faz aqui. Você tem alguma aí? Melhor sprint, hein? Aí, 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 ó. Pegou? Ele tá aí do lado do carro, do lado do carro, ó. Te viu? Tirou aí do lado do carro? Deu bem, deu bem. Levou teu menino? Tô vivão. Como você errou tanta parte? Ó, tem gente ali na... Ali naquela casinha do... Do... Na frente do carro, eita, porra. Pegaram o... Aguentei, cura aí, aguentei, cura aí. Cura, cura. Tem ou não, tem ou não? De onde vai ser, Daniel? Dali a gente tão vindo, ó. Aquelas casas azul lá. Olha, os caras tão vindo aqui me finalizar. Corre. Pronto. Eles que eu tô vendo aqui, eles que eu tô vendo aqui. Eu tô indo pra cima do menino, ó. Eu caí. Ah, eu vou cair também. Ô gente, eu vou cair em algum lugar, velho. Eu caí no mesmo lugar que ele. Carai, mano. Vocês marcaram na porra... Eu falei, não, marca aí. Vocês tão chovendo e repanguelejando, gente. Vocês tão repanguelejando no lugar errado. Ai, meu Deus. Eu ia pra ter ficado agendo no Ares, velho. Eu fui correr logo pros meninos lá, porque eu já tinha três caras que correram pra cima de vocês. Se a gente vai cair pra gente, a gente se salva aí. Bando de Asnos. Ó, isso aqui tá me enchendo o saco, ó, velho. Toda hora essa merda aqui, ó. Por quê? Não sei se... Mensagem da... Novo Team Pretop. Essa porra fica mandando... Poup-up todo dia, velho. É a segunda vez hoje. Ah, na minha mãe acontece direto. Tem que ligar lá e xingar os caras. Manda eles pararem com essa palhaçada. Aí quando eu vejo, meu celular tá ligado. Sem nada. Tá gastando a porra da bateria. Novo Team Pretop. Como assim? Tão ligando o seu celular sim, você quer? Não, eles ficam mandando pop-up. Aqueles balãozinho que spawnam na sua tela. Team paga nós. Então, solta um balão na sua cara assim e liga a tela do telefone. Quem que é? A Team fica mandando. A Team? É. Que bosta, hein? Que bosta, hein? Oi, mãe. Eu só não corto essa porra desse chip da Team agora. Eu ia fazer isso agora. Mas eu, infelizmente, recebo aquela autenticação de dois fatores. Mas eu vou achar um jeito de remover. Ah, você também tem conta no banco, Itaú? Não. Porque no Itaú você tem aquele italking. Ele fica atrelado a um único dispositivo celular, entendeu? Ah, nossa, isso aí tem que parar, velho. Tem que achar um jeito de migrar tudo para aqueles Google autenticador, ou qualquer outro que... O Google autenticador, foda. É bom. Ok? Não, ok. Pecado, eu não deu risco. Ah, mas... Cara, beleza, deu vale. Mas caiam ali, na rua também você marca, mas vocês... Vale, mas não de soja não, né? Que é uma merda aquilo. Vamos cair com o verde aqui. Vamos cair com o verde aqui. Bom lugar aqui, pronto. Cai todo mundo ali no mesmo prédio. Aí o Jenny caiu no outro lado. Ah, o prédio conta? Eu achei que era só a área que tinha que pular. Eu achei que era tipo, ah, cai aqui. Mas tudo bem, eu caí a 400km daqui. Não tem problema. É nessa direção só. Tem uma barilha dando voltas aí, né? Oi. Será que eu sinto a volta daqui? Chuva. Você gosta de quando chove em relampagueria? Galera do bichalima não quer ir em pecar. Galera do bichalima não quer ir em pecar. Alguma coisa que o moleque falou aqui, não lembro. Que foi o galer já. Lagado bichalima não quer ir em pecado. Comentário do Moxitei. Esse é nosso caixa. A galera é muito Nutella, o Moxitei. Só quer saber de Apex e viadagens. Só se vive uma vez, né? Não, pô. Vive mais de uma vez. Tem que aproveitar. Você morre e pode viver mais na próxima. Não, na videogame. Pô, ajudando! Piadinho. Puta que pariu. Se vocês morressem e pudessem escolher como seria o Cell, vocês escolheriam morar dentro de um videogame? Não. Você é doido? É uma merda, né? Já pensou? Viver a 30 fps? Caralho. Viver no jogo da Ubisoft? É sério que a primeira coisa que vocês pensaram é viver a 30 fps? Imagina você na mesma cidade que o Trevor Phillips. Ou num online com um monte de moto voadora atirando um míssel por aí. Ah, é verdade. Porque você pode ser com um NPC, não. Um personagem principal. Ah, mas com toda certeza que você vai ser um NPC. Você não vai ser o cara fodão que explode coisas. Você vai ser o cara explodido. É verdade. Que vai respawnar mais pra frente. Se você for um personagem, sempre tem um filho da puta pra... Não se cala ninguém com a gente não, né? Nunca tenha visto. Assim, mas vocês iam curtir, sei lá, participar de um Battle Royale após o morte. Imagina você sendo um personagem controlado pelo Ares. Olha aí, ó. Imagina você sendo um personagem controlado por mim. Essa foi a pergunta do... Fudeu. Basicamente é essa. Esse é o meu medo. É o negativo da coisa. Não necessariamente o player que tá a gente jogando. É bom. É por isso que eu não queria viver num universo de games. Porque eu já pensei em... Se fosse eu mesmo controlando, é eu mesmo. Tecnicamente você tá se controlando. É, mas eu não... Isso seria uma desgraça sem tamanho. Verdade. Já achei dois, quatro X. Imagina, por exemplo, o gás fechando aqui. Esse seria o... O... O cenário. Morrer asfixiado. É. Ou afogado depois de tomar um tiro. Eu aconselho vocês virem pra onde eu tô, ó. Eu aconselho vocês virem pra onde eu tô, ó. Porque aqui tem um monte de coisa legal. Você não vai achar um carro. E simplesmente pegar ele e dirigir. Se você achar nada. A menos que seja... O... Saint's Row. O Saint's Row é legal. Porque você pode pegar um jato e ir até a estratosfera e pular de paraquedas. O que tá tudo bem. Eu adorava fazer isso, cara. Isso dá porrada nos outros com pinto de borracha. Eu ainda vou fazer esse nome da real, mas... Só que eu não quiser ser preso por algum motivo. Isso aí dá pra fazer, hein. Eu descobri que quando eu vou com meu personagem sem usar calça, eu não consigo carregar muita coisa. Ah, é porque a calça... A calça é toda a sustentação do... Do... Dos loot, né, cara. Ô, também era quatro X. Já tem um três. Ué, me dá. Tá achando ruim? Eu acho que é bom. Você tem que vir pra cá, Horace. Tô ainda atrás de você. O que que é mais uma minha quatro X aí? Dobra, dobra, dobra. Se você pudesse ser uma indivíduos artificial, navegando eternamente na... Tá, e se fosse um jogo tipo Mario Kart? Mario Kart é bom, hein. Aonde que você ia dropar duas? Aí é onde o Horace tava? Oi? Nem vi. Caralho. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. O Horace choveu e relampagou. Ah, segundo o que falou aí, Horace. Estou vendo. Estou esperando a notificação tocar que disseram que é chato comentar antes. Ah, sério? Me dizeram, me dizeram. Fala assim, ó. Ó o seu cu. Eu acho que assim, se a pessoa te seguiu... Você tem que ir na hora pra falar... Caralho! Valeu! Uou! Eu fico muito grato, cara. O WZBot, o canal não é meu, mas eu vou me intrometer, tá? Se você pudesse escolher uma forma de purgatório pós-morte que tivesse a ver com algum título de videogame, em qual mundo você escolheria viver sua penitência? Muito obrigado pelo follow, Juan. Ele tá respondendo o meu bot que tá me notificando. Tá certíssimo. Ah, tá. Beleza, é isso aí, entendeu? Tá certíssimo. Eu não conheço as internets. Valeu, valeu pelo follow, Juan. Muito bem-vindo. Mas... Entenda a WZBot como se eu estivesse fazendo a pergunta pra você. Tá vendo, é por isso que você é o dono do canal e eu sou só o cara que joga. Uma 3x agora o que quiser aí, ó. Muito obrigado, eu tô... Eu troco a 4x pela 3. Ué, por quê? Porque eu consigo mirar melhor que a 3. Me dá a 4x aí. Aqui, ó. Eu vou começar com as perguntas aleatórias. Ares, se você fosse uma porta de algum videogame, qual você seria? Tá no seu rabinho, a 3x. Se fosse uma porta de algum jogo de videogame, qual você seria? Brasileiro. Tá, repete. Não queria ser... Não queria ser a da da Fondead, não. Ah, se eu fosse uma porta, qual que eu seria? Exato. Mas tem que ser uma porta famosa dos videogames. Uma porta famosa... Aquela do... Do... Do portal. Do portal. Do portal. Seria um tipo de porta também, tá sério. É, mas eu ia dizer aquelas do Mario Bros lá. Aquelas que tem que ter umas estrelinhas pra você poder entrar? É. E que você... Você é uma pessoa difícil. Você pode ser... Você pode ser... Transferido via Wi-Fi, que é isso? Tô sendo bugado, eu ia falar. Você vai me... Pode ser transexual. Você vai me dropar alguma coisa? Ué? Tô sem limite. Sai daí de cima. Eu não sei nem como é que dropa item. Tô bugado. Tô apertando o botão direito em cima do item e ele não vai. As portas de Reza Dun tem que falar antigo. É, conto, não? Que não abre. E empurra. Eu achava que era o botão direito. Bombaio da Xuxa. Olha aí, ó. Mas só funciona se virar e mexer, porque senão não é dança da Xuxa. O x-tag falou as portas do Resident Evil, que não abrem, não quebram e não faz nada. Parece muito ruim. É verdade. Que é uma porta pra... pra disfarçar um... uma limitação do sistema, né? Uma porta que abre devagarinho. Tem um carro ali na frente. Tinha uma caminhonete. Lá na rua eu tinha uma caminhonete. Eu acho ali é um mirado, hein? Eu preciso achar uma outra arma. Mirado ali é meu, hein? Não, não é mirado, não. É um carro quebrado. Tem um bug aqui. Alguém... Eu preciso achar uma outra arma. Cara, eu joguei uma M16 fora, velho. Por quê? Eu peguei a M16. Você quer uma Scar? Eu tô lembrando de você jogando aquele jogo do Layers of Fear. Que você abre uma porta e tem um quadro gigante. Com certeza eu quero esquecer essa porta ali. Quem, velho? Deixa eu pilotar aí já, velho. Valeu. Você é um amor. Já já voltamos, como outro carro. Eu ia dar um tipiro nesse pneu só pra você roer, mas não vou fazer isso não. Tem uma caminhonete lá atrás. Não sei se vocês viram. Não, mas a gente tem que ir no TCC transportado nela. Ah... Que caminhonete? Aqui, ó. Ah, tá aí com vocês já, né, beleza? O James ali andando ali. O James, é o James. Eu sou... O Lobo Secretário. É um avião de airdrop lá na frente. Tem uns caras lá na frente. Tem uns caras lá na frente, na montanha. E aí... É na manteiga, manteiga, manteiga. Tô vendo o carro vindo aí. Ele do Lima. Vou mostrar minhas coxas. Me dê carona. Eu gosto de chamar de uma vagabunda celebridade brasileira, quem ele queria ser e porquê? Se você, ô James, o Stag está perguntando que se você fosse uma celebridade vagabunda brasileira, quem você queria ser e porquê? Porque vagabunda tem sentido, tipo, de descolachada ou vagabunda simplesmente porque não trabalha? Qual que é o sentido aí, Stag? Porque, por exemplo, se fosse vagabunda vagabunda mesmo, tipo... A voz, tipo, usa os dois. Preta Gil. Por quê? Porque ela beija geral, assim, e ela não é grande coisa. Ela é, tipo, basicamente o que todo mundo queria ser, assim. Todo mundo tem um gostinho de preta Gil no céu da boca, sabe? Ué, então eu vou passar isso. Agora, se fosse vagabunda, tipo, trabalha pouco e ganha muito, eu queria ser a Sandy. Tô louco, mano. Porque a Sandy é... Imortal. É. E pra ela não morrer no final, o que eu queria fazer nesse jogo. Ó. Entendeu? Ó. 4x4. A Sandy é, tipo, o melhor jogador de PUBG do mundo. É. Aí, pronto, ele respondeu os dois aí, ó. Entendeu? A Sandy, ela já veio com um pacote de Battle Royale incluso, assim, na fabricação dela. Mas você não acha que a Sandy é meio burra, não? A Sandy, não, ela parece bem inteligente, eu acho. Por que que ela pergunta por que imortal não morre no final? O que significa imortal, porra? Ó, os caras aqui, ó. Votam pela aí. É verdade, ó. É que ela não se deixa surpreender pelo lobby. Entendeu? Ela é uma pessoa que ainda acredita na novidade. Meu Deus, o negócio tava no single, mano. Tá atirando a gente aqui. Ah, não acredito. Tava no single! Não! Eita! Não pode ser. O que o pessoal gosta de estar tendo de atirar em carro, hein? Porque... é isso aí. Mano, não acredito que eu deixei a desgraça da porra da arma no single. Cadê os caras contra esse cara? Ó, cara, ia ser tão bonito, ia ser tão bonito. Abandonou os amiguinhos. Bom, eu vou ter que sair aqui que eu tenho coisa pra fazer, minha mãe, que eu vou te chegar. Deixa eu entrar. Ó, tô vendo os caras! Vou entrar na... Ó, foi esses caras aqui que matou. Atropela! 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 Repangaleia aí em cima deles! Vai! Taca-lhe pau! Ah! Boa! Repangaleja neles aí, cara! Repangaleja neles! Passa na fumaça! Passa na fumaça! Ai, 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 ai! Deu merda, deu merda, deu merda! Que que eu... Que que deu de merda, me avisa? Se você passar na fumaça... Não, não, é porque... Ai, eu vacilei! Boa! Boa! Matou, matou! Finalizou! Matei! Boa! Tô sem munição! Você conseguiu finalizar quantos, ou só? Dois! Dois! Nice! Ué, eles saíram! Tem mais um ainda! Tem mais dois lá! Tem mais dois lá! Ah, eu me cancela, eles! Ai, eu me cancela! Boa! Ele está no carro! Ele está atrás do carro, ele está atrás do carro! Ai... Eu queria carregar o meu doze, porque eu acordei uma balda... Nossa! Explodir Boa garoto Eu vou pra faculdade Muito bom Muito bom autorista Vamos jogar um duo Ah eu queria jogar pecs Vamos jogar pecs lá Falou gente Falou Fui Falou Ares você vai jogar o PUBG certo? Certo Ok então eu me vou E até a próxima Falou Deixa eu ver como é que sai daqui Mas consegue me expulsar né Mas vou deixar a live aberta Beleza Até mais aí Valeu por deixar a live aberta Valeu Eu preciso matar dois caras Em dupla cara De pistola Eu chamei um para fazer dupla E aparece quatro Quando eu chamo quatro não aparece ninguém Mas tá bom demais Vamos repangalejar Vamos repangalejar E aí mano E aí mano de boa Deixa eu ver qual que era da dancinha Eu equipei Acho que eu não equipei não hein E aí E aí E aí Tir 5 Opa Valeu pelos bits aí James Só que Os sorteios Eu vou Eu decidi encerrá-los Não tem dado muito certo não tá Eu vou fazer um no final do mês E Já era Falar nisso Eu tenho que tirar os anúncios dos sorteios Eu te odando Tirpik Eu apoio o canal Não por brinde Tá certo Muito obrigado Agradeço a Sucesso brother O apoio Tamo junto Do Sonic Do Sonic foi legal Só que depois Não rendeu mais O cara tá aí? O cara tá aí? Tamo junto parece muito com frase de irmão sai a misas Irmão sai a misas né? Faz sentido Ah que droga velho Acho que ele me viu agora hein Piu 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 A Clé City Não Procure No Pretendo O que é isso? Nossa, crashou meu jogo Bom, eu vou restaurar aqui meu game Vou colocar aqui pra fazer a verificação Vou ver se ele buga de novo Se ele bugar eu vou mudar de HD Ele tá no SSD Puts, mano, espero que não esteja dando problema Vou colocar aqui ele pra reparar, vamos ver Se ele tiver com o arquivo corrompido Se bem que teve uma atualização ontem, né? Pode ser Teve uma pequena atualização ontem Então pode ser que Essa pequena atualização tenha acabado de ferrar com o jogo Eu vou... Depois que reparar aqui Eu vou colocar ele pra iniciar De novo Bom, eu vou buscar um café enquanto isso Já voltei Tchau 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 Obrigado. 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 De fato. Tinha um arquivo. Um arquivo de 1 MB. Sempre um arquivo de 1 MB. Que dá essa treta aí. Deixe eu iniciar o game aqui. Deu tempo de buscar o café. Foi rápido. Ah. Será que eu tô vivo ainda? Acho que não. Se eu tiver, eu tô no FK ainda, pra matar os 5, 6. Não tava. Provavelmente morto eu estaria. Toda vez que sai uma atualização, pelo que eu tô percebendo, aquelas atualizações de poucos megas, ele dá essa treta de... De ficar cracheando. Aí é só você reparar os arquivos, aí de repente você recebeu algum arquivo danificado na atualização. E aí, mano, beleza? Tata 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 Tata. Tata Tata Tata. Tinha que ter um game que todo áudio é feito por sons de boca é esse jogo eu tenho 2nd place no game Snipe ok ok Castle huh? Castle Oh yeah GE existe sim, existe sim o on-turner eu não sei se todo, se todo o efeito dele é de boca mas é um jogo de sobrevivência ao estilo ao estilo minecraft saca ele é de zumbi e é bem bacaninha de jogar até viu não sei se é inglês o cara tá falando aqui E como eu sei que o cara não fala a minha língua, e eu não estou entendendo nada do que ele está falando, que eu não sei nem se isso é inglês. Ok, vamos... Ok, vamos lá. Uh, did you hack me? What's going on? Did you hack me, dude? My button's not working. What's going on? Amém. 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 Vai amarelar mesmo. Amarelar. Eu já morri. Ah, caralho. Caralho, mano. Aí fica foda. Ah, caralho. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Demora Demora Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Nossa, caralho, tomei de cima aqui. Tá na Casa Azul de 210. Vai ruxar, tá ruxando, tá ruxando. Boa, treino, peraí. Tchau. 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 Vamos lá. Tem algum capa aí? Bic, tem uma bicicleta aqui. Ah, o cara... O cara era... B.E. Tem uma... Não... Não. 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 Dizendo. Vamos lá. 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 . 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 95 Did he... What? Eu tinha pouca visão dele E ele tinha toda a minha visão Que estranho E eu tinha granada Nunca penso na porra da granada Acontece, Capa Acontece Vem, bora jogar aqui, Salomé Estou tentando fazer a missão de duo Mas Fica mais Fácil se Se for com alguém conhecido Ficar pegando um rando assim é foda É aquela da pistola de novo Eu fiz uma Aí são duas São duas partidas que tem que fazer Oito tranços Oh, aqueles Aqueles caras de ontem Que a gente trocou em Miramar no campo aberto É que os Não sei se você vai lembrar Que os caras estavam Aqui, pronto Naquela partida que eu estava de SLR É Um daqueles caras lá Streamer Estava fazendo live O Dark tinha derrubado ele E eu finalizei na granada Ele ficou mó bravo Ele até Minimizou Nem ficou assistindo Os amigos E extrapolei meu horário Hoje vou arriscar Não KKK Gustavo Saiu bem cedinho Hoje já KKK Ah, de boa Balinha 96 Esse deve ser BR Streamer Conta de novo Que eu estava boiando KKK Tem um site Chamado P.O.B.G. Report Você já deve ter visto Teve uns caras Que a gente Estava trocando Tiro ontem No aberto E Que a gente Matou o time dele Todo E depois Morreu pro gás Um desses caras Estava fazendo live O Dark Tinha derrubado ele Aí eu peguei Joguei uma granada E finalizei ele E eu acho que eu derrubei Um amigo dele Nessa granada Aí Aí o cara Ficou mó puto Ele Até minimizou O jogo Lá E foi ver Enquanto os amigos Enquanto a gente Trocava tiro Com os caras Lá Ele minimizou O jogo Ele não chegou A xingar Nem nada Tipo Mas Dá pra ver Pela cara dele O time que eu levei Dois Ou foi outro Time que você levou Dois Tava no aberto A gente tava Indo pra safe Foi daquele Que eu tava De Vou cair Bootcamp Aqui É É Foi aquele que Que a gente Que eu Sim Conheço Só não sei usar LKK Tem como Mandar o link Coloca aí Pubg.report Aí você coloca O seu nick Do pubg Na pesquisa Aí ele busca Pra ver se você Teve algum confronto Com o streamer Se você morreu Pra algum streamer Se você matou Algum streamer O cara que Esse cara aí Ele é Deve tá começando Ele tem Sei lá Não tem nem 20 seguidores Mas o cara Parece conhecer Do jogo Pelo menos Algumas ferramentas Do game Ele deve conhecer Deve ter Vamos lá. 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 Caralho, que susto. Nossa, que susto. Caralho, que susto. Chegou na hora de eu tomar susto aqui, Ferg. Caralho, que susto. Ah, meu Deus, mano. Deixa eu ver. Ah, minha amiguinha morrendo. Não quer vir, não quer vir, não quer vir, não quer vir não, Ferg. Caralho, eu tô. Caralho, eu tomei um susto ferrado. Caralho, eu tomei um susto ferrado. E eu tô tentando aqui, mas jogar com a gente, eu tô tentando aqui, mas eu tô tentando aqui, mas jogar com a galera que não fala é foda, velho. Ou fala em outro idioma, até que o outro do... Qual a missão? Eu preciso matar dois caras usando uma pistola. Deixa eu achar aqui. Acho que foi na outra aqui. Ah, então eu ajudo. Pensei que dependia de mim. Ah, não. Tchau, 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 chas. Tchau, 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 sas. Onde que tá essa desgraça dessa missão? Deixa eu abrir o Discord aqui. Beleza. Mate dois usando arma curta em duplas. Ah, como é que eu queria que tivesse mais uns três meses de evento pra eu concluir, velho. Eita foda, velho. Mas daqui eu já concluí. Oh, dispensava esses aqui. Onde consegue? Você consegue? Ah, sei não, hein. Eu vou chegar nesse capa, que não é muito meu... Eu queria esse, esse e esse. E esse. Ah, esse nem tanto. Entra lá na... Ah. Valeu, jovem. Ué, é só entrar na sala de espera que já entra, hein? Nem que já vi você pra cá. Deixa eu fechar aqui, eu tenho isso lá, tá tranquilo. Esse aqui é vivo. Chua, chua, chua. Chua, chua. Chua, chua. Eu vou mudar, cara. Eu vou mudar, cara. Se eu for caro disso. Opa. Você tem que recarregar de quanto tempo? De quanto tempo? De quanto tempo? Cara, meu plano é o seguinte. Eu não sei se é o seu. Meu plano, eu carrego 15 reais todo mês. Eu boto 15 reais de crédito no meu celular todo mês. Esses 15 reais de crédito são descontados. Todos os 15 reais eu ganho 500 minutos pra falar com qualquer operadora. Ilimitado pra claro. 3 gigas de internet pra usar. 200 SMS, que eu não uso. Às vezes eu tiro onda aqui e fico mandando pra todo mundo só pra voar. WhatsApp ilimitado e uma besteirinha. Só que aqui em Sergipe essa promoção, porque a Clara aqui é fraca. Sei. Eu não sei aí, né? Aí você tem que ligar pra lá pra saber. É porque pra mim não... Não, é que pra mim, o quanto menos eu... Só quer manter o número, né? É, só manter o número. Ah, então você bota uns 10 reais a cada 2, 3 meses, sei lá. Pô, deixa eu... Vai jogando aí rapidinho, porque eu só vou entrar aqui no Dragon Age pra ativar algumas missões na mesa de guerra. Aí eu ativo a missão na mesa de guerra e saio, é fácil. É 5 minutos. Não é o tempo de eu morrer. Se você morrer... Você ressuscita. É verdade. Ah, vi aqui o vídeo. Ah, velho. Eu criei o Instagram, tô doido pra deletar essa porra. Toda hora recebo notificação. Instagram? Toda hora. Ah, mas é no começo. Eu nunca vi esse cara. A Mega Man X começou a seguir você. É no começo. Eu achei legal. Eu mato aqueles dois amigos dele KKK, mas não dá pra ver mesmo porquê ele tira antes. Mas se começar a encher o saco, dá pra ver. Então, Salomão, naquela ali, eu acho que eu matei uns 3 caras, hein? Naquela partida lá. De pistola? Não, não. A de pistola eu matei 2, mas foi bonita, hein, velho. Não era pra matar 2, então você conseguiu, não? Não, é porque é 2 vezes. Ah. Eu pensei que era também, e falei, ah, legal, consegui concluir a missão. Quando foi, olha lá, era 2 partidas. Matei 2, pistola 2 vezes. É que às vezes não é muito, não é muito, não dá pra entender muito bem, cara, o PUBG. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando aparece assim, mate 5 de AR. Aí tá lá. Aí quando eu mato 1, aí fica 1 barra 5. Entendeu? Aí 2 barra 5, até 5 barra 5, aí eu concluí a missão. Nesse, tava do mesmo jeito, só que quando eu matei, aí tava lá, mate 2, aí ficou 2 barra 1. Oxi. É, 1 barra 2. 2 barra 1. 1 barra 2. Então, pra matar 2, 2 vezes. É, eu tenho que fazer de novo essa. Mais uma vez, aí eu concluo. Não sei, foi difícil não. Só num começo, num lugar movimentado, pegar a pistola e matar. É. E a primeira arma que você mais acha mesmo é pistola? Uhum. Não, e pior que eu tava jogando solo e tinha esquecido que era em duplas. Aí você matou. É que eu tinha uma missão pra fazer, eu tinha umas, eu tinha umas 3 missões pra fazer. Falei, não, eu vou fazer as 3 nessa, nessa mesma, nessa mesma partida. Aí qual que era? É, eu tinha que achar um kitão e usar, aí já concluía usar uma vez. Não, era usar duas, né, já tinha usado a primeira. E a outra era, era usar uma bandagem, usar um kit médico, um kit de primeiro socorro e o kitão. Aí eu falei, beleza, com o mesmo kitão eu concluo duas. A outra era tomar dano de... Tomar dano no gás. Não. Tomar 200 de dano e curar de vida, sabe? Curar 200 de dano, na verdade. Ah, então isso aí fica no gás. Isso aí fica no gás, tomo dano e vou usando. Então eu já posso juntar as 3, eu posso pegar o kit grande, e a bandagem e coisa, e eu tomo dano e vou usando. Aí eu achei os 3, completei as 3 coisas. Falei, agora eu vou pegar a pistola, se eu morrer não tem diferença, eu vou fazer outra missão. Aí eu peguei, achei a pistola, matei os 2 caras. Falei, beleza, concluí. Quando eu fui olhar, era em duplas. Aí eu pensei... Por isso que você perguntou lá no grupo, né? Isso. Não, sabe o que é engraçado? Naquele horário é osso, pô, você achar... Não, não, pior que eu achei. Achou? Achei. É o pior que veio, também... Não, achar a gente, porque eu digo no grupo, né? No grupo mesmo. O Lagado Lima e o Daniel entraram, o James apareceu e entrou, a gente fechou. Aí eu falei, rapaz, eu queria só uma dupla, eu não vou expulsar os dois, não. Fazia duas duplas, pô. Não, não tem graça. Não. Deixa eu entrar aqui na mesa de guerra. Cadê? Eu consigo avistar um meliante aqui pra dar uma pokebola? O interessante aqui é porque essa mesa de guerra é num jogo offline, né? Aí eu vou na mesa de guerra e concluo missõezinhas. Só que essas missõezinhas são cronometradas e o tempo é em tempo real. Aí eu posso fazer e sair, quando eu voltar já tá passando o tempo aí, entendeu? Hum, bacana. Eu não preciso ficar com o jogo aberto. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Será que eu consigo fazer alguma vítima aqui? Você consegue Pelo menos uma Eu preciso fazer duas na mesma partida Duas você vai conseguir comigo Não consegue, né Moisés? Não, não, não Não, não, não Eu vou passar aqui Talvez não Tum, 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 tum Leliana Ah, que merda Alguém falou pro Leandro que eu tinha bloqueado ele pra não usar o negócio do chat lá? Não fui eu que falei, eu nem sabia disso Ele comentou aqui Por que que a minha voz não sai? Por que que os meus comentários não saem? Eu falei, ué Tá saindo, não tá? Eu falei isso Eu falei, eu já vou bloquear o Leandro aqui Aí alguém falou pra ele Aí alguém falou pra ele Eu desbloqueei Eu nem sabia que você tinha bloqueado ele Eu desbloqueei Aí ele achou que tava bloqueado Bloqueei de novo Não, não sei Não, eu só queria zoar só Tá E você ainda duvida? Ele tá falando do Leandro Ele tá falando do Leandro Ele tá falando do Leandro É verdade Preciso achar uma outra pistola Preciso achar uma outra pistola O Deve vamos ficar pistola Achei Deixa eu ligar aqui minha luminária Du 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 Tá faltando energia aí? Hummm Não, mas fica muito mais Cômodo Ligar e desligar a luz assim Eu quero levantar e ligar a luz, sabe? Entendi E a ideia dela ser assim Eu ia usar ela No quarto mesmo Só que ela não é muito clara Apesar que tem umas mais claras, né? Mas aí tem que ser mais claras São mais claras também Uhum Já pensou se eu derrubo o cara com esse tiro, velho? Eu não tô vendo Que tiro é esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Caramba Caramba Onde? Tem que estimular o que Deus Você estáミando? No quarto mesmo agakkuk Onde? Tem que ser mais claras eia tentядinois o que ama ser o cauz? Eu ouvi falar nenhum Não, não, você tá com um ouvido muito ruim Você precisa de um ouvido novo Eu mato Ah sim Tava lendo o comentário Já lido Tum, 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 tum Tum, tum Tum, tum Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Do you understand numbers? Like, uh, 230? Or 350? I don't speak English. Okay, okay. Repeat the number. Uh, I was wondering if you understand numbers. Three hundred and ten? 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 Four hundred and ten? One hundred and ten? Vamos lá, vamos lá. 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 o pessoal caiu de pau em cima o pessoal tá brincando ali tá velho já, tá ficando cadu ele tá nem aí mais que o pessoal pensa o cara já tem 80 e tantos anos sei lá, acho que isso não é caduquice não isso é mais sabedoria, cara, na minha opinião por quê? porque ele dá muito mais audiência desse jeito, sabe? é, conseguiu um vídeo de graça é mais retorno pra ele, sabe? mais audiência pra ele a não ser que o pessoal comece a inventar de coisa pesada sabe? até agora o mais pesado que ele falou foi isso não não é nem ele fazer, tô falando inventar eu acho que ele não é capaz de fazer besteira não mas infelizmente hoje em dia você viu o vídeo que ele chamou uma mulher que não era mulher vi, pô aí a mulher bonita não sei o que lá e quando ele fala quando ela fala o programa se usa é muito engraçado é melhor que o zorra oh pô, você já tá andando o PUBG nunca conserta isso eu acho que a galera não reclama mais disso porque todo mundo tem SSD tem ele no SSD no caso ah, se eu botar no SSD fica bom fica foi por isso que eu falei que você ia colocar ele no SSD ah, entrou não, mas nem todo mundo tem o SSD pra botar jogo, né? ah, o pessoal aqui tem PUBG sim, velho liga, deixa de onda, velho aqui no Brasil eu não conheço nenhum não cair aqui não cair pra lá ali, ó campo awesome marca aí, marca aí vai marcar deixa eu ver o que ele marcou já vou pular, hein? ah, parece porra ah, eu vou seguir você vai pular também pro outro lado pro outro lado pro outro lado ah, tô vendo você aí vai reto é só olhar no radarzinho ali em cima no coisa minha ah, tô vendo tô vendo não, mas eu queria ver mapa pra pra me basear no lugar, né? pra ver se eu seguro mais aqui ou então eu já desço de vez aham olha, tá dando as travadas aí, gente tô descendo ó, e tem uma galera, hein? tem é, mas eu vou matar não, só tem dois não, tem quatro quer dizer, eu tô vendo três mas acredito que cada um seja uma dúvida é, é quatro, é quatro tem um lá em cinco caralho ah, então são seis eu morri bem longe são seis tá porra eita porra o cara já tá ali em cima todo de verde é da NVIDIA aquele filho da puta conseguiu a pistola? não o cara tava escondido na casa onde eu tô onde eu morri tá, eu vou pra pau abre a porta e fique do lado da porta sem isso só pra dar um susto mesmo eu ia por trás eu ia por trás eu ia por passinho eu ia esperava é é é bom que a gente sai logo pra ir outro jogo tá jogando só o Dragon Age só? por enquanto eu não consigo não eu não consigo jogar Resident Evil de noite não consigo fazer o que? não consegue né Moisés ainda bem que eu não comprei não, mas aí é de mim né não não, não tem medo não é porque ia ficar dividido entre o PAM e o PAM e o PAM ah, entendi e eu quero fazer as missões eu sou medroso pra caralho queria ser assim não deixa eu colocar todos os mapas tá demorando até pra carregar foto e no seu PC? é, tá aqui aquela tela com o morrinho né tá, agora tá carregando de novo tá conectando que loucura agora foi eu não sei não se foi internet agora sim, dou pronta apareceu agora e aí, vai comprar esse PC aqui? rapaz, não eu mandei esse PC pros amigos meus que toda hora me pedem um PC bom né mandei pros quatro ô velho um PC bom aí eu digo rapaz, compro o PC ideal do Adrenaline não, mas tá muito caro então compro o PC baratinho do Adrenaline ah, mas tá muito caro ah, então compro o PC da Krivi do Adrenaline tem um PC da Krivi o PC baratinho o PC ideal o PC do sonho o PC do sonho já é o meu eu vou tentar na zoeira se eu negar ninguém acredita qual que é o jogo que vem esse mês com a placa de vídeo que você comprou? ah, é a próxima vez vem da Division 2 e devo marcar a E5 caramba, veio duas foi a RTX né a RX a RX é aquela que comprei só que vem a Resident Evil 2 devo marcar a E5 e a Division 2 só que devo marcar a E5 e a Division 2 lança próximo mês e a Resident Evil já tinha comprado antes de comprar a placa marca aí vou cair na treta mesmo é, a treta é bom não deu muito bom pra mim não a gente vai passar por cima ainda mas é bom pular antes deixa marcado lá marca lá onde eu marquei marquei a gente pula daqui tá vendo aí? ah, tô vendo, tô vendo quando passar eu aperto o F foi você pega um galpão eu pego o outro ou os dois caem um só? é melhor os dois caem um só porque um ajuda o outro caso alguém caia tranquilo tá no galpão de lá eu sempre prefiro, cara que quando estiver jogando em time todo mundo caia junto na verdade eu caio separado porque sempre que eu caio junto com vocês eu morro e quando eu caio separado eu sobrevivo e mato um aí eu vou cair separado vira desgraça ô porra é um caminhão é onde eu cair? me arrombei fazendo a curva de uma carreta tem alguém aqui é uma K é uma K K9-8? sim quer não? aceitando aceito que eu não sei o que foi bom de ver aqui de sniper não o cara é quem? é, eu tô ouvindo aonde? ali atrás ali atrás ai boa tem mais um tem mais um não foi eu que matei ele não mata ele, mata ele vem cá avança tem mais cara então é, tem mais vem cá, vem cá deixa ele vir essa ia morrer hein não esquenta não caralho o cara, o cara veio no sapetão é, pô ai não na verdade tô ajudando o amigo meu a migrar pro SSG pelo Tia Vieuer senão acho que eu iria acabar animando a jogar um pouco aí, kkk pronto acontece, salão relaxa esquenta com isso não o que foi que o Salomão tá dizendo aí? é que eu tinha chamado ele antes aí ele falou assim na verdade eu tô ajudando uma amiga a migrar pro SSG via TeamViewer senão eu animava a jogar só que esses horários doidos aí do Salomão é melhor ele ficar de boa eu queria saber como é a sala de horário dele no trabalho porque todo dia é um horário diferente é, bem louco isso aí, né me empolgante uai, que susto, mulher ah quem que tá arrumando bola em mim? cachorro que cachorro o que? me renda, me renda como é que tu faz essa viadagem? apertar F4 e escolhe um que viadagem aí eu gostei vem F1 pode vir viadagem é agora ai ai capa pride capa pride capa pride perdinho yeah 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 viado aqui ó ah, grave oh, dá pra marcar, né? dá vai cair onde? eu marca aqui vai, marca aí não não, vai pular onde? ah, pular mais ou menos de de Bran ali é pronto, pronto pronto Bran 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 Stark oi pô, velho como é que o cara nunca assistiu uma série e sabe tudo o que acontece nela diga aí nunca nem vi é você com Game of Thrones exato que merda hein uma amiga minha tá assistindo rapaz aquele rei aquele rei é muito legal né agora espero terminar a temporada quando terminou ele morreu ela veio me xingando aí se não não se apegue nem com aquela família porque ali tá só o começo sem futuro né é olha mano esse bug sempre dá certo que bug do milênio bug do milênio eu preciso de uma mira 2x se você achar pronto se eu achar eu eu chamo eu da porra aí não que isso aqui que isso aqui que menino pô nunca vi essa metraladora a metraladora de berio 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 merio berio 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 não tem mira nenhuma aqui aqui uma mira 6x nossa isso caralho você passou e não viu tome a 3x 1 pelo outro lado queria uma 2 pra completar outra missão vem por aqui fio de cachorro matar alguém com mira x2 ou 2x fio de cachorro o leandro comentou leandro seu merda os caras estão jogando granada lá onde a gente estava eu acho que ele querem comer a gente viva oxe eu vou dar a rajada melhor a semi não percebe vai em cima do telhado lá aqui não 2x não opa caiu 3x caramba que azar caramba você está bom nunca foi mal já se não a pessoa do bem aí eu não sei aí eu não sei eu sei lá você já fez muita coisa tem o colete tem o colete pergunta salomão tem o colete aí alguém atirou em mim eu estou com colete 2 eu não sei ferido eu estou com eu estou com BRAD eu estou com ele não sei Olha, foi ali, hein? Nem o capacete, velho. É mesmo, né? Caramba, os caras estão aqui do lado, velho. Dá pra ver? Dá. Oxei! É você? Oxei, eu matei em um! Eu matei em um, como é que eu fiz? Que porra foi essa? Você atirou aonde? Eu atirei daqui atrás de você Vim Eu matei um, papai Matei Matei sim Eu vi eu matando Ele não com um E o amigo do cara morreu Calma, calma, calma Fica quietinho Ele não sabe o que a gente está aqui Como isso, velho Pô, me explica Me explica, velho Você matou? Me explica como ele me acertou atrás da parede Rapaz, pra mim não estava atrás da parede, não Sério? Ah, então eu estou com ele aqui Ah, ganhou a conquista Novato atirador Caraca, velho Matei dois É meu recorde Tá matador, Fred É verdade, hein Que nada Quem foi que falou isso? O... Gabinete Ah, então Então eu estou mesmo Se for Salomito, não Quem sou eu para Salomito, rapaz? Acom like a voz K para HD Eu estou com HPX ainda Eu estava... Eu não estava escondido não Aquela hora? Rapaz, pra mim não Pra mim você estava exposto Você não viu a gente não Eu achei Ah, eu não estou gravando no Play, velho Não pegava o vídeo Tem mais gente aqui? Não sei Não sei Com certeza tem É, estou só aqui por lá Andando para lá e para cá Deixa eu usar Mostra se para aqui Veio Olha lá, em cima do prédio Em cima do prédio vermelho Eu vi Ele passou Passou já Passou e tu Olha lá, lá em cima Vem pra cá Você vai ver Calma aí, fiquei Ele está lá ainda Rapaz Espera aí Não estou vendo mais não Mas ele estava lá em cima Ele deu uns pulos lá em cima Acho que ele desceu a escada Ah, tem um na janela Passou pela janela Ah, ele está vendo Mas... Ô, vamos entrar lá? Bora, essa porra Atravessa isso Boa, valuta Ah, o Ferd Está pro mesmo, hein Véi Ah, eu vi você e fui atrás Entra no lugar, vamos embora Você sabe como é aquele ditado, né? Aonde a vaca vai O gado vai atrás Eita porra Não vi de onde Lá em cima Lá em cima Sei que você... Ah, é Ai, caralho Foi headshot bonito Caralho, você é bravo, hein Caralho, o maluco é bravo Tá vendo aí, ô, Salomão? Já assiste o Ferd aí e aprende Salomão, não confio nesses caras, não Olha quem me aceitou no Instagram Quem? A... Como é o nome? Pegou na piroca? Menina ruim Eu esqueci o nome dela Quando eu crescer, quero atirar de algo assim Salomão disse que quando ele crescer Ele quer atirar de aca, sim Ah, você tava muito exposto pra ele, ô Ferd E foi Ele tinha visão Parece que não, mas ele tinha visão sua Sai da frente, Salomão Não é sai da frente não Vai pro canto Vai pro canto Vai pro canto Capa Seu animal O negócio é sair da frente Vai pro canto Salomão, ô O negócio é sair da frente do Salomão Que Salomão é bicho atirador Bravo Lua nova Lua nova Lua nova Lua 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 Oh, chega da pronta, né Yes Quando eu for na pizzaria, eu vou pedir uma pizza de Salomito Salomito? Vou pedir no iFood também É, eu também, né É de Minas, né É Vem com pão de queijo e trem Vem com pão de queijo e trem Vamos marcar logo no lugar Lá mesmo, né É Essa aqui, eu acho que a gente caindo por aqui já Tá certo Devia ter, né Devia ter, né Essas pistas dos estados A pista de Minas Gerais Ia ser Um pão de queijo E vem uns trem diferenciados É E vem uns Uns dez em cima da pista Em formato de trem Aí a pista do Eu tava jogando com o Salomão Aquele Foi domingo, né Que a gente jogou o GTA Foi Aí eu fiquei jogando com o Salomão Aí A gente tava trocando tiro Ele pegou e falou assim E esse trem aqui? Aí eu olhei O quê? Aí era mesmo um trem passando Nunca dá pra saber Se é um trem mesmo, né Ai, caramba Capagade, capagade, capagade Ai, meu Deus, mano Pensei que ele tava falando de alguma outra coisa Ai, ai, ai Só fala o mito mesmo, né É É, eu vou pular já Pula Pula Oh, é Putz Não, eu marquei depois Mas é melhor pular antes Pela visão aqui Foi engraçado Falomão Mão, mão, mão Tá caralho Opa, agora vai, hein Agora vai, hein Tô vendo os dois caras pular em cima do nosso galpão É, eles mudaram de ideia Agora pularam nesse galpão aqui Que eu ia pular Porque os caras pularam no galpão de lá Agora os caras Foi, tem um cara aí, viu Caraca Cuidado Cuidado, cuidado Meu Deus do céu Boa Oh, meu Deus do céu Eu atirei em você Eu atirei em você Não, atirou não Tô com a capa, eu cheio? Não Tipo, eu mirei em você Cá, 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 cá Oh, tô com a capa A tua mira Cá, 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 cá Ah, QBZ É melhor que, é melhor, ah, pegar, cá Vai pegar, tá aqui Tem aqui Tem aqui, tem duas Tem duas? Mas essa K sabe demais Ah, você que sabe, então Fica de QBZ QBZ é melhor Tenho que tomar cuidado com a intensidade do KKK Por causa do bate Para não virar flárativa KK Ou você já tem Não esquenta não Oi, já tem já Capacete, né? É É. Vamos por trás lá? Bora, tá parecendo um ano novo. Cara, eu não achei uma pistola, velho. É, eu vi. Nesses três gameplays que a gente jogou. O cara morreu, que você matou, morreu. Eu finalizei ele. Eita porra! É em você? É. Passou raspando. De onde? De trás do frente? De costas, de costas, de costas. Das costas. Eu não sei se era de fora. Ah, não. Não acertei não, mas eu ouvi o raspão. Eu ouvi o raspão. Só sei que tu vai ficar um fogo do ruim. Não, não. Foi mesmo. Foi você sim. Vamos para o outro. Vamos pela frente aqui. É, para não precisar abrir porta. O cara que você matou morreu. Ah, tem um cara aí dentro. Estou ouvindo os tiros. Entra. Percebi isso. Barra, contra, barra. K, 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 k. Eu acho que... Ele saiu. Olha a capa doida aqui. Tem dois capa doida aqui. Tem dois capa doida. Tem dois capa doida. Tem dois capa doida. Tem dois capa doida. Vamos avançar aqui. Peraí. Bora? Bora. Por aqui. Pega o líder. O cara atrás dessa porta aqui. É, eu estou sentindo isso. Ou é lá em cima. Pode ser em cima. Tem um colete e dois capa doida. Caramba, nem uma pistola, velho. Eu acho que os caras tiraram a pistola doida. Vou pistolar. Ué, cadê o cara que estava aqui? Cadê o PT? O Ares está sem pistola. Eu, hein? Colete dois. Essas câmaras deviam funcionar, né? Aí o cara que chegasse não na sala de vídeo. Daí ia ficar muito estratégico. Alguém morreu aqui. É sinal da morte chegando. Eu achei um banheiro com três privadas, velho. Uma do lado da outra. Só no pub mesmo. Para fazer umas cagadas dessas. É o banheiro do Leandro. É o Leandro. Ah, sim. Preciso de três privadas. Eita, porra. Está pegando fogo, bicho. Filha da puta, rapaz. Ah, porra. Em cima do telhado aqui, velho. É, eu vi. Ele vai abrir essa porta aí. Eu já abri. Ah, doido, velho. Ai. Deixa eu colocar Vicente. Eu achei que Bootcamp ia ser mais... Vivente. Mais fácil vivente. O que vendeste a GVT. Não estava dando lucro, eu acho. Porra, claro que estava. Mas é muito mais estratégico para... Para eles manter a... Fazer parte da... Eu acho que ele tem ações da Vivo agora. Da Telefônica, no caso. Uhum. É muito mais lucrativo para eles. É Telecom Itália, né? O nome? É. Telecom Itália, que é dona da Telefônica. Que é dona da Vivo. E de algumas outras operadoras de... Telefônica. Todo mundo tem seu dono, né? É. A Telecom Itália é a que manda na porra toda. Aí parece que eles têm uma... Uma ou duas cadeiras na... Na Telecom Itália. Nessa parceria. Eu não dei play porque está carregando ainda. Ai, meu Deus. Pronto, agora vai. Deixa eu encostar a porta aqui. Aqui, ó. Tem meu voto já, vou aqui. Vamos cair em Dino Park. Cosmódromo. Vamos cair em Trevenor. Cosmódromo. Tem que falar, tem que falar. Digitar para o bot falar. Até o bot sabe falar e você não sabe, Leandro. Cadê? Cosmódromo. Cosmódromo. Cozumodromo 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 Havaianas está dando sandálias grátis do carnaval 2019 no whatsapp E a galera acredita Eita porra Ferdi, Ferdi, Ferdi Se ele não voltar Eu ganhei a minha Kkkkk Que bom pra você Contra barra K Voltei Sol teING Vou pular ali do lado deemit Pronto Pronto Pula desgraçado Ô louco, aqui no começo Era no comecinho Pra ver que cheguei bem na hora Eu vou adiantar uma missão Que é tomar Guaraná 100 de dano eu acho Você já pode me dar umas porradas aí se quiser Me curar Só se a gente fosse pra um lugar isolado Nossa, soltão de nego, velho É, eu tô vendo, agora eu não consegui nem chegar lá Vou pôr umas carinhas aqui Não dá pra eu chegar lá mesmo? Correndo Vou pegar uma arma aqui e vou correndo Relaxa Casa mal feita do caralho Embaixo da terra Não é da neve, não? Não Tem planta É, embaixo da terra mesmo Nossa, velho Os caras estavam com preguiça Caralho Estou no semi Estou no semi Aqui uma pistola Ah não, a sub Oh, o que é isso aqui? SLR Não é sniper Deixa eu pegar essa belezinha Deixa eu pegar essa belezinha Não vou matar ninguém Parece que os caras sabem que eu quero achar uma merda de unkstall Tem uma Eu achei uma mira com a 4x aqui Poxa, aí Ah, trava não Trava não Deixa eu só eu Olha aqui uma pistola Uma P92 É, eu vou pegar as balas também Aí eu aproveito e pego a mira aí Olha, achei outra pistola Você quer uma P92 ou aquela Glock? Se fez tiro Glock Deixar a mira aqui Vou deixar dois miricos aqui Olá Você já ouviu a palavra de Jeová? Pega aí, pega aqui, pega aqui Deixa eu botar aqui no chão Ah, é essa? É A outra era a pistolinha normal Você botou aqui no chão aí? Essa é P45 R45 Aqui, aqui, mira aqui Aqui, mira, um colete Onde é que está a outra? Deixa eu ir lá, coto É nessa casa? A outra Aqui, aqui, aqui Ela aqui Isso aqui é 9 milímetros Vou botar a mira X4 na SLR Você é louco? Você é louco? Cachoeira Ô, louco, velho Você não... Você achou? Eu vi umas três mochilas vindo pra cá Tá Deixa eu voltar aqui Daqui a pouco eu acho, relaxe Eu vou avançar Estou aqui na igreja Achei, achei Opa, porque aquilo ali O... Ah, mira X4 Ah, mira X4 Você não queria? Tá Guarda aí que eu já vou aí pegar Vou voltar lá naquela casa Lá pra pegar um negócio PP19 Estou vindo fácil Espera aqui Estou indo aí Estou indo aí São dois Ele está onde? Ai, morri Na mesma casa que eu Boa, boa Mata, mata, mata Atrás de você O outro Atrás Caralho, Fred Muito bom, mano Muito bom mesmo Ele devia ter pegado a outra arma É Mas Foi boa essa aí, viu Bom, eu acho que agora vai Você pegou a pistolinha pelo menos, né Não, é Tomara que seja que nem GTA Quando você pega a pistola Quando você pega um carro Aí enche Começa aqui Eu acho que vai rápido agora Deixa eu dar uma olhada Nas minhas missões aqui Olha, cara Só mais um Só mais um Caralho, velho Ah, isso aqui é fácil, velho Não é fácil Curi 200 de vida E o da pistola? Da pistola eu vou fazer também Mas eu já olho duas missões Porque o da pistola é muito fácil de fazer, velho Só estou dando azar de não pegar A porcaria da pistola Tem uma pistola chamada Scorpion Que ela é uma... É como se fosse uma submetralhadora Sabe a... A pistolinha AP? Sei, sei, sei Ela atira mais ou menos daquele estilo ali Ah, você pegar uma daquela, velho Ali é bom demais É só as marcas importantes Seguindo o Fred, hein Yeah, é... Sute americano Não querendo disputar seu dinheiro O que é isso? Xiaomi Brasil Ah, não, velho Xiaomi? É pior que... Testemunho de Jeová Ha, ha, ha... Ha, 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 ha... Ha...